Ó, pelo bater na porta, forte e másculo, eu imagino que seja uma pessoa parruda como o Daniel Dunca, senhoras e senhores. Chegou de sacolinha. Chegou de sacola. Tinha que usar eco bag, porque eu sei que você é um cara preocupado com ecologia e saúde. Eu quero que se foda, na verdade. Tudo bom? Bem-vindo. Tudo bom? Você tá bem? Bem-vindo à minha casa. E aí, pessoal, tudo jóia? Olha só, não dá pra ouvir direito, né? Porque a plateia não tá microfonada, mas nesse momento tem mais de 45 pessoas aqui na minha sala. Tá, seja bem-vindo, banheiro ali atrás. O que você trouxe aqui, mano? Bom, tu queria fazer comida de comediante, né? Fomos comediantes. Fica comida de comediante. É exatamente isso que eu vou dizer. Então eu pensei com muito carinho e a gente vai fazer um Rapidez, que é o que dá pra fazer quando você chega de madrugada. Eu assisti aquele Masterchef com criança e eu entrei em depressão, cara. Ah, mas dá raiva também, né? Porque é muito triste, cara. Você vê um negócio daquele ali e você se dá conta que a única coisa que você sabe fazer bem na vida é chorar. É, mano. Pô, eu lembro quando eu era pequeno eu pedia pra minha mãe abrir um pacote de traquinas pra mim, tá ligado? As crianças sabem fazer, tipo, molho bechamel, que eu nem sei o que é isso. Aliás, eu tô ligado que você me falou que a sua mina, ela é vegetariana, né? Ela é vegetariana, cara. Isso aqui é tipo um buquê de rosas pra ela. Nossa, isso aí ela chora quando vê um negócio desse. Pô, é difícil conviver com vegetariano, né, cara? Nossa, velho. Minha mina, ela é mais que eu. Na verdade, eu parei de comer carne como peixe. Sim. Como peixe, camarão, essas coisas. Então você não é vegetariano, você é tipo um agnóstico, né? É, mano. É tipo um ateu medroso. Você é um vegetariano medroso. É, eu acho que peixes são idiotas, entendeu? Eles caem na mesma armadilha há muito tempo. Eles merecem. É verdade. O boi nunca teve chance, entendeu? É, é verdade. E o peixe tem memória de três segundos. Então, tipo, o cara não tem muito o que recordar. Pois é, tipo... Ele não vai lembrar da viagem no Caribe com os filhos, tipo... Não, e eu acho que ele sempre é fácil de você pescar, porque, por exemplo, o pai peixe vai lá e fala assim, ó, o vô de vocês morreu porque ele achou que era uma minhoca, mas era um anzol, tá? Então, cuidado. Aí os peixes falam, beleza, já esqueceram, tá ligado? Já esqueceram. É, já acontece. Por isso que eu como peixe, porque eu acho que peixes são imbecis. Ah, é verdade. É um bom argumento. Mas sabe qual que é a melhor parte de ser vegetariano? Não, qual que é? Ninguém pede um pouquinho do que você está comendo, porque é horrível. Corta aí do jeito que você corta, vai, mano. Tá. Porque até agora é o que fiz tudo aqui. Eu vou arrumando os frios. Vou cortar em rodelinhas. Velho, eu quero o especial Duncan, velho. Cara, olha, não crie expectativa, gente. Eu quero a experiência Duncan, entendeu? Ó, esse rapidez, ele é uma metáfora pra vida, tá, gente? A gente não pode criar expectativas e tem que aceitar o que a gente tem, entendeu? Porque a vida é isso, cara. Eu tenho problema com gente que diz que a vida é boa, sabe? Caralho. Eu tenho muito problema com isso, porque a vida não é boa, cara. A maior prova que a vida é ruim é que você já começa ela chorando. Então, o rapidez é mais ou menos isso. É uma metáfora pra vida. Não vamos criar expectativa, só vamos curtir ele. Bom, vamos lá. E aí, o que a gente põe agora? Bom, então vamos de presunto e queijo, porque... Mete o presunto e queijo aí, Patu. E o que a gente faz? Aí você deve estar se perguntando... Ó, você molha o rap, é assim que você começa a rece... Isso aqui dá um gosto. Você tinha um trabalho, velho. Deixou o rap seco, era a única coisa que você precisava. Bom, e aí a gente pega aqui o nosso rapidez e começa a tacar os bagulhos, cara. Tudo que você mais adora. Tudo que você mais adora. Em uma única refeição. Pego aqui a mussarela. Por que eu não consigo pegar um pedaço inteiro de uma mussarela? Olha aqui. Puta, mas é mais difícil levantar o... É mais fácil levantar o martelo do Thor do que levantar esse negócio. Mano, o Duncan não consegue levantar uma fatia de mussarela, é? Eu fiquei preocupado agora, velho. Você faz academia, não faz não, mano? Não, eu já fui em academia uma vez pra pedir informação. Mas não era nem da academia. Você queria saber onde ficava, tipo... Sim, a lan house. É. Mas eu já fui, já. Eu não gosto de academia. Por quê? Já que entrou? Porque academia eu vejo do mesmo jeito que eu vejo as igrejas, assim. As pessoas que mais precisam ir lá, que nem eu, não vão. Por causa das pessoas que já estão lá. E olha aqui, a gente faz aqui o nosso burrito. Aí você dá uma fechadinha assim, ó? Dá uma fechadinha, tipo pastel. Sabe que eu já fui, eu já também em pastelaria, né? Você já trabalhou em pastelaria, é verdade. Já trabalhou em pastelaria. Foi o seu primeiro trampo? Foi o meu primeiro trampo, cara. Vai botar lá? Nossa, desculpa, tá vindo uns flashbacks aqui. Vou botar lá enquanto você fala da sua história. Mas é verdade, cara, eu trabalhei em pastelaria. Não sei, um em vinte. Um em vinte ou um em trinta? Um em trinta, vai. Você tem um minuto e vinte para falar da sua história da pastelaria. Tá bom, então eu era muito infeliz. Cara, eu trabalhava lá na pastelaria, não era um baneiro. E foi por isso que eu resolvi fazer comédia. Qual que era a sua função na pastelaria? Eu ficava na cozinha, cara. Porque é isso que as pessoas fazem. O Chris Rock fala isso, né? Que o Chris Rock fala isso, que as pessoas que são feias, que trabalham em lanchonete, e eles colocam no fundo da pastelaria. Porque se for na frente, não vai dar muito certo. Na frente, os caras deixavam uma mina bonitinha com espinha na testa. Exatamente. Se você acha feio o cara do McDonald's que está te atendendo, você não vai querer... Você não viu o cara que está fritando. Você não viu o cara que está fritando o teu pastel, fazendo sua batata. Se você nem comia, né? Nossa, você... Não, você encostou na minha batata? Não, não, não deixa, eu perdi a fome. Funcionário do mês é o cara mais bonito, cara. Aquela plaquinha lá, foi o cara mais bonito. É o modelo deles, né? É o cara que todas as minas querem pegar, né? Exatamente. Mas e aí, você trabalhou quanto tempo na pastelaria? Foi pouco tempo, foi... Três, quatro meses. Foi suficiente para eles te mandarem embora, ou para você ver que o mercado... Foi o mercado de pressão, na verdade. Você viu que o mercado de pastel não era aquilo tudo. Não era aquilo tudo. Não era aquilo tudo. E aí, foi por isso que eu resolvi fazer comédia, inclusive, né? Eu não queria. Eu queria fazer uma coisa que eu gostava, e eu nem gostava de pastel. Aí está errado, pô. Olha lá, sobrou história até. Não? Bom, esse aqui é o teu, vou fazer o meu. Tá bom, faz o seu. Agora o seu, você entendeu como é a dinâmica do negócio. Saquei, vou ver se eu só aprendi. Agora é a sua vez de tentar fazer o rapidez. Ó, o meu eu vou pôr... Atum. Atum. Queijo. Esse é o cara do peixe. Queijão nervoso. Queijo nunca é demais, já reparou? Queijo nunca... Ninguém nunca vai reclamar falando, porra, tem muito queijo. Garçom, por favor, tira o queijo da minha sopa. O equivalente do queijo no mundo dos doces é o doce de leite. Não é minha pegada a essas paradas. Não? Não. Você não gosta, sou um cara muito de doce? Não sou um cara muito de doce, cara. Sério? Você não gosta de doce? Não, a gente come para não fazer desfeita, né? A gente está na casa da nossa mãe e a gente não quer fazer desfeita. A gente come o pudim dela. Mas eu não sou muito chegado em doce, cara. Eu não gosto muito de doce. Aliás, mano, deixa eu te falar um bagulho. Enquanto a gente prepara tudo aí para comer, nós temos um quadro aqui no programa que é o Lavando a Louça Suja. Ah, olha aí. Nesse momento você vai lavar a louça que a gente sujou. Minha mãe criou ele quando eu era criança. Você lava a louça que você sujou e enquanto você lava essa louça você tem direito a falar mal de qualquer coisa que você quiser, entendeu? Tá bom, deixa eu ver. Uma coisa que eu não gosto. Eu estou virando moleque briguento de Facebook, né? Ah, não. Você vai entrar nessa? Eu estou entrando nessa onda, cara. Ah, mas isso não é bom, né, cara? Você sabe que discutir na internet é igual ganhar a Olimpíada da ACD, né? Mesmo que você ganhe, você ainda é retardado. Exatamente. Ninguém está certo ali. E eu estou chegando nessa conclusão, cara. Ninguém está certo. As pessoas ficam discutindo ali. Para quê? Você entrou em discussões acaloradas? Já entrei em discussões acaloradas, cara. De vez em quando é legal. Eu gosto de fazer de vez em quando, mas é... Às vezes eu entro só para me divertir, sabe? Tipo, de noite, assim... É, eu não estou fazendo nada. Eu quero deixar as pessoas putas. Você tem seguidores, velho. Exatamente, eu vou aproveitar. É só você falar, gente, xinga esse otário aqui, todo mundo vai xingar o cara. Ô, seu cuzão. É, isso aí. Você não sabe o que ele está falando. O cara é um gênio. Eu estava falando uma puta boa merda, assim. Não te adoro. Aí você fala, não, espera aí, eu não sou um gênio também, né? É, diga, não corre. Calma aí, segurando aí. Bom, olha, eu já lavei. Mas olha aí, precisa de um negócio para escorrer a parada, não é não? Eu tenho escorredor, mas é que não ia caber aqui, entendeu? Olha aí, e aí o que a gente faz? Bom, beleza. Agora a gente encerra esse quadro, que foi o Lavando Louça com o Daniel Duncan. E vamos comer esse strume que a gente fez. É, vamos comer. Tem que comer, né? Infelizmente, vamos comer isso aí. Vamos comer? Vamos. Mano, sério, velho. Mano, não estou nem fazendo propaganda. Eu devia estar ganhando. Se os caras me pagassem um merchan em ketchup, eu acho que eu ia desenvolver uma úlcera, porque eu ia comer, tipo, mano, eu ia mamar isso aqui igual uma madeira de nenê. Olha, prova aí, velho. É o melhor ketchup do mundo, cara. Meu Deus. Você tem que falar com esses caras, cara. Você tem que ser, tipo, o cara... O embaixador. É, tipo aquele cara da C&A lá, só que do ketchup. Não. Perseverança, né? Hum. Valeu pelo ketchup. Todo esse trabalho foi só pra gente comer o ketchup. Desencando, vou comer só o ketchup.